Se você anda pagando mico com o seu carro aí, sabe pagar mico? É ter problemas, é não aguentar mais olhar para a cara dele e perder dinheiro com ele. Tem uma dica legal, Cibramar, concessionária Volkswagen. Por que é uma dica legal? Tem carro igual aos outros, os preços são de tabela igual aos outros, mas as vantagens são várias e são bem interessantes. Por exemplo, eles querem conversar. Eles estão me convencendo a uma hora aqui que eles falam, Cris, nós somos acessíveis, nós queremos conversar. Vem aqui dar uma chorada, a gente quer vender o carro. É um usado, isso, traz o seu usado. Traz o teu usado que ele vai dar uma avaliada legal. O que é uma avaliada legal? Uma super valorização no seu carro usado. Pagaremos muito bem carros em bom estado de conservação. Claro, né? Para não trazer a Brasília Amarela, porque aí não tem condições mesmo. Olha, vamos ver texto de novo. Esse é um Santana, zerinho, zerinho, o MI 2000. Tem direção hidráulica, ar-condicionado, toca-fita, alarme. Está lindo, completo, esperando você sentar dentro dele. Sai 27.076. Vamos tirar 76? Pode? Podemos. Aí já começa chorando já de cara. 27 podendo conversar. Aceitando e valorizando muito bem o teu usado. Uma outra, Saveiro. Essa Saveiro também é zero, uma CL 1.8, prata, bonitinha a BS, em 14.770. Eles podem financiar em até 36 meses, aí você vem e conversa. O importante é que eles querem conversar com você. Eu te falo, não está apertado para mim, Lúlio. Você dá uma... Isso que é bom, né? As imagens que estão entrando aí, você está vendo um paixo de carros usados. Nós vamos ter três carros que estão de arrebentar. Um Gol Plus 95, esse que você está vendo, tem 7.500 quilômetros rodados. Tem revisado com garantia de três meses ou 3.000 quilômetros. De 11.950, você vai pagar 11.650 e só. E chora, porque no choro abaixa. Outro, Uno EP, quatro portas, 96, 2.000 quilômetros. Gente, ele está zero. 11.500. Você já baixou 500 reais. Se você chegar aqui, ainda dá para dar mais... Garantia total de fábrica ainda, tá? E para terminar, esse Gol 1.094 azul por 7.500 reais. Todos esses preços que eu estou te dando, a gente já ganhou, já baixou. O importante é que você não fique pagando o mico aí com o seu carro, tá? Aproveita. Sibramar, Rojo, aqui em Floriano, 503, Itaim, Bibi, 8288. O meu telefone tem na Avenida Marquês de São Vicente, 182, da Barra Funda, telefone 8269711. E na Avenida Santos Dumont, 1001, em Santo André, telefone 4496611. Esse Sibramar Concessionária Volkswagen, sabe para quê? Conversa. Eles querem conversar com você. O máximo que vai acontecer é você fazer bons amigos e tomar café. A presença aqui é muito importante. É isso aí. É pra mim.